E andou pa'í lá embaixo, tá e o xavo corbaixo E andou pa'í lá embaixo, tá e o xavo corbaixo Pega guindas pesquê loloca, ai te pirelesa cora Pega guindas pesquê loloca, ai te pirelesa cora E andou pa'í lá embaixo, tá e o xavo corbaixo Pega guindas pesquê loloca, ai te pirelesa cora E andou pa'í lá embaixo, tá e o xavo corbaixo E andou pa'í lá embaixo, tá e o xavo corbaixo E andou pa'í lá embaixo, tá e o xavo corbaixo Abra, cheia, meca, mal Não lavo, meca, mal Andala, te amo, memera É quindas pesquelo lugar Ai, te pideu, sacora Ai, te pideu, sacora É quindas pesquelo lugar Ai, te pideu, sacora Ai, te pideu, sacora Valeu! Já! Ando pa' ii la pash Tai o xavo por baixo Ai, te pideu, sacora Ai, te pideu, sacora É quindas pesquelo lugar Ai, te pideu, sacora 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 Ai, te pideu, sacora